Este domingo é o último do ano litúrgico, isto é, do ano religioso. Momentos fortes da história da nossa salvação, o ano inteiro, são colocados para a nossa reflexão. E hoje, repito, é o último domingo do ano litúrgico, o próximo será Advento, aquilo que vai chegar, a preparação para o Natal. E neste domingo, Mateus nos coloca ao Cristo como rei, o Cristo Senhor da justiça. Em todo o Evangelho de Mateus, encontramos o Beabá do amor e da caridade, que é a justiça. Cristo é o Senhor da justiça, e nos coloca como um julgamento, aquilo que acostumamos chamar o juízo final. Mas se a gente prestar atenção na leitura deste Evangelho, não acontecerá o juízo final. O juízo acontece em cada minuto, em cada homem. Não haverá um julgamento, haverá uma apresentação da biografia de cada um de nós, a história de cada um de nós. É curioso, quando passamos pela rua e vemos a um desses irmãos pequenos, menores, que Cristo chama, Duas coisas nos interpelam à nossa consciência. Quem são esses? Eu não tenho culpa, visto o que está acontecendo aí. Isto é um problema de Estado, isto é um problema de governo. Eu não fui o causante de tanta miséria, de tanta divisão, de tanta separação. E, ante esta atitude, podemos tomar uma decisão. Minha religião sou eu e Deus. O Deus das alturas. O Deus bom, mas que não compromete. Eu posso tomar esta atitude. Eu sou o responsável. Eu sou o irmão. Eu sou o xente. Eu sou o humano. E o Cristo, talvez, não perguntarão, quantos terços você rezou, que é necessário. Quantas orações você rezou, talvez por compromisso. Mas perguntarão, como é que foi? Você está satisfeito? Como é que está a tua história? E a festa de hoje, o Cristo, nos traz um momento de alegria. Nós não seremos julgados por alguém ou por algo. O nosso suíço já está feito. Nós somos responsáveis por aquilo que realizamos. A alegria de que a minha história, a minha identidade, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. E também temos um momento de reflexão séria. O comprometimento, a responsabilidade. Amigos, este evangelho de hoje nos alerta e nos chama. Nos compromete, nos responsabiliza. O evangelho de hoje chama a consciência íntima de cada um de nós. Eu sou o responsável. Só me enriqueço através dos outros. Só me realizo com os outros. Só me salvarei com os outros. Eu sou a igreja. Eu formo parte de uma comunidade. Cristo, rei, diferente da realeza que nós conhecemos. Veremos depois quais são estas características da realeza do Cristo. Alegria, paz. Cristo, rei. Cristo, salvador.